Música Salto, som, DJ Me avisou, passou, passou, passou Que vai parar a festa, vai lá, o povo do rei, o morro da festa Que vai parar a festa, vai lá, o povo do rei, o morro da festa O programa da Jô está de volta aqui pela tela da TV5 Band Com uma dica muito, mas muito bacana pra você A portal Agência de Viagens e Turismo lança um pacote para os amantes do Axé Especialmente para os fãs de Ivete Sangalo, isso mesmo A cantora com todo o seu carisma, energia e alto astral Estará se apresentando em Porto Velho no próximo dia 15 de maio Música Eu vou chegar quando eu te pegar Música Vai de ti, vai de ti Vai se amarrar Chegando pra vocês Você vai se dar bem E eu não sei Música Tira o pé do chão Comigo é Música Comigo não tem de se medir E aí, ficou interessado? A Portal Turismo avisa que já estão incluídas no pacote as passagens, a hospedagem no hotel e o seu abadá Viu só que festa? Então liga, liga já 3227-3668 Repetindo hein 3227-3668 E boa viagem pra você Música A empresária Melanie Takashima promoveu na última semana um jantar degustação com a presença do renomado chefe de cozinha queridíssimo, maravilhoso, Fábio Okamoto Na verdade, Fábio já é de casa, né Melanie? Melanie sempre surpreendendo seus clientes, cardápio novo, aliás, algumas criações do chefe Fábio Okamoto, não é isso? Isso, a gente procura sempre estar renovando mesmo, né, o cardápio, inovando, trazendo coisas novas e criativas E ele, né, com essa combinação que ele está fazendo de produtos da região, né, com os produtos da culinária japonesa Tem dado assim um toque bem especial, eu fico muito feliz com isso, de poder estar oferecendo essas coisas boas, gostosas, saudáveis aqui para os meus clientes Você sempre está reciclando, né? Isso, e é muito gostoso poder fazer isso aqui, valorizando a culinária local, né? Então, já que nós estamos no Acre, nós temos que valorizar mesmo as coisas daqui E vem pela frente o Festival Brasil Sabor Ele deve ter criado um prato para esse festival É, e ele veio também, né, para criar um prato para participar desse festival Para apresentar, né, vamos dizer, um prato do Shirakawa participando desse festival Obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo convite, tá? Imagina, obrigada a você Você é experto nas criações, o que você traz de novidade? A gente tem... a gente está usando bastante ingrediente regional, né, sempre Então, dessa vez a gente tentou puxar um pouquinho mais para o lado japonês também Então, a gente vai ter uma bisteca com um molho de miso, gengibre e alho A gente vai ter também um uramaki, feito com camarão e com jambu frito em volta dele, né? Em vez de ser com o gergelim, né? Sim E fora isso, a gente tem um nambanzuke, que é o tipo de um skabashi japonês É com peixe regional, dourado, né, a gente vai fazer Fora isso, a gente fez um peixe, um dourado com crosta de alho e um mix de pimentas Que é a pimenta doce, pimenta de cheiro, né? E cebola Pois é, ele veio a Rio Branco, dá uma reformulada no cardápio do Shirakawa também Trazendo essas novidades, criando, isso é muito bom Mas eu sei que você vai às ruas, vai às feiras, pesquisar, não é isso? O seu trabalho consiste também nessa pesquisa, né? Ah, com certeza, a gente tem que conhecer a cultura local Tem que entender qual que é o contexto de cada utilização de cada produto, né? Pra poder começar a criar, né? Então, o Fábio reside hoje em São Paulo, é isso? São Paulo Também anda aí o Brasil inteiro fazendo esse mesmo trabalho Isso Agora eu tô, assim, com dois trabalhos em andamento lá em São Paulo Eu já abri uma casa, chama Hanami Fica na região sul de São Paulo E eu tô abrindo uma outra casa Que vai ser ali perto dos jardins I don't believe that anybody feels the way I do about you now Baby, the world is on the street Without the fire in your heart is out So, assim, eu tô abrindo uma casa Obrigado.